Já está no CDP de Caiuá o homem de 30 anos que foi preso com mais de duas toneladas de maconha na rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente. A droga estava escondida em uma carga de iogurtes, que era transportada por um caminhão com placas de Várzea Grande e Mato Grosso. Segundo a polícia rodoviária, o veículo foi abordado numa fiscalização e o comportamento do motorista chamou a atenção. Durante a vistoria da carga, os policiais encontraram os tabletes da droga. O motorista ainda tentou fugir correndo, mas acabou preso. Ele disse que receberia R$ 6.500 para levar a maconha até São Paulo. A carga de iogurtes vai passar por análise e se a qualidade dos produtos não tiver sido comprometida, serão doados para instituições de caridade.